A campanha de vacinação chegou ao fim com a imunização de apenas metade dos grupos prioritários no Brasil. Porto Alegre retomou a campanha nas escolas nesta segunda-feira para melhorar esse índice. Dona Nilza atrasou um pouco, mas veio até o posto se proteger. Antes eu tinha uns gribão muito feio, mas depois que eu comecei a tomar vacina, não. E não foi só a Dona Nilza que deixou para depois. A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou em 31 de maio e atingiu metade dos grupos prioritários. Neste início de inverno, a preocupação com os casos crescentes é maior nas regiões norte e nordeste, segundo a Fiocruz. No Amapá, a vacinação foi intensificada após o governo decretar situação de emergência por causa do surto de síndromes respiratórias agudas graves. O estado é o único que alcançou a meta de vacinar 90% do público-alvo. Em todo o país, a cobertura mais baixa é entre crianças de seis meses a seis anos. Vale lembrar que vacinas usadas no Brasil, as vacinas são seguras e elas protegem. Vacinas salvam vidas. Aqui em Porto Alegre, a vacinação contra a gripe alcançou menos de 30% do público infantil. Para tentar ampliar a cobertura entre os pequenos, a prefeitura retomou nesta segunda-feira uma campanha itinerante com mutirões nas escolas. Facilita muito. A gente não precisa ir longe de atrás da vacina. Aí ficou mais fácil de vacinar as crianças agora. Foi o aviso na caderneta da escolinha e a gente está aqui mesmo. Para que serve essa injeção? É para a saúde. Ah, muito. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.